Sejam bem-vindos à 13ª edição da Feira Tecnologia de Campina Grande. Este ano a se realizar na Central de Aulas da UEPB, de 28 a 31 de outubro. Uma excelente oportunidade de aproximarmos cada vez mais o espaço de convívio entre pesquisadores, estudantes, investidores e também interessados em soluções inovadoras do nosso polo tecnológico. Razão maior para a existência desta feira há mais de 30 anos. É importante reafirmar, neste importante momento, a necessidade de discutirmos novos caminhos, novos mecanismos para a inovação colaborativa e cada vez mais sustentável. Este ano estaremos olhando para três temas estratégicos, energia, água e, obviamente, saúde, que são temas com os quais nos ocupamos, desde as engrenagens que verificam quais são as demandas reais desse mercado, até o desenvolvimento de soluções criativas e inovadoras, a partir da apropriação de conhecimento e, obviamente, daquilo que esteja mais perto da apropriação pelo mercado. Uma excelente oportunidade para você participar, se conectar e entender como é que esses ambientes podem ser cada vez mais criativos. Estejam todos convidados!